Estamos de volta e olha, o Tribunal de Contas visitou hoje os hospitais públicos. A equipe foi ver de perto como está a oferta do serviço de endoscopia, principal exame para detectar problemas no aparelho digestivo. Olha aí. Imagina uma fila de 5 mil pessoas, esperando por dois anos. Essa é a situação dos pacientes do Distrito Federal que aguardam por um exame de endoscopia. O Tribunal de Contas, o DF, abriu um processo para entender melhor como está a prestação desse serviço para a população. Além do levantamento dos dados da fila, o Tribunal está fazendo visitas aos hospitais para ver as condições das salas de exame e também dos aparelhos. A visita aqui no hospital de base constatou, por exemplo, uma situação grave. A equipe só tem disponível um tubo para fazer a endoscopia e pior, acaba lavando essa peça com produtos químicos errados. Esses produtos têm causado até irritação e alergia nos pacientes. Os retroprocessadores, as máquinas que fazem a lavagem dos tubos, estão quebradas. Estão lá sem utilização. Quem está fazendo a lavagem são os servidores, utilizando produtos químicos que podem causar alergia. Produtos químicos insalubres. O conselheiro responsável pelo caso vai enviar o relatório para o órgão competente e a saúde tem até 180 dias para mostrar as soluções. Hoje nós estamos encerrando a primeira fase da auditoria e fizemos uma série de determinações para serem atendidas em 180 dias. Nós vamos monitorar de dois em dois meses e eu vou fazer reunião com os responsáveis, eu e a minha equipe mensalmente, para a gente ver o que está evoluindo. A gente espera que no final de 180 dias a gente tenha resultados promissores.